Hélio, a gente tem os números que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal desses primeiros dias de Operação Carnaval 2020. 467 motoristas foram flagrados embriagados, 321 veículos com pessoas sem cinto de segurança e 53 veículos transportando crianças sem cadeirinha nas rodovias que cortam o Estado. Houve fiscalizações em todo o território catarinense, mas os grandes focos ali onde a Polícia Rodoviária Federal fica em operação mesmo foram na Grande Florianópolis e Laguna. A operação teve início na sexta-feira e vai terminar só na quarta-feira de cinzas, dia 26, quando termina de fato toda essa movimentação. O número que demonstrou muita preocupação por parte dos agentes foram os óbitos nesses primeiros dias da operação. Já foram nove mortos no feriadão nas rodovias federais, o que assusta, segundo a PRF, se visto em comparação com o ano passado, em que durante todo o Carnaval foram quatro. Então nós já temos acidentes graves, registro de pessoas dirigindo embriagadas, pessoas transportando crianças sem cadeirinha, sem cinto de segurança e nove mortos. É, o caso desse trator foram três. Três só nesse acidente. Foram três só nesse acidente. E o detalhe do cinto de segurança é que quando você entrar com alguém no carro, tem gente atrás, obriga-o a colocar o cinto de segurança, porque se ele não colocar o cinto de segurança, quem está no banco da frente vai ser a principal vítima, porque vai jogar contra ele. Então, observe, você está de carona com alguém, ou está com quatro, com cinco pessoas, o motorista está com o cinto dele, certo? Exija que aqueles que são atrás de você, coloque o cinto de segurança, porque se tem alguma frenagem brusca, um acidente, eles vão para cima de vocês, eles já jogaram para cima de quem está na frente. Ainda tem um airbag que segura, se tiver airbag, aí dá uma... Geralmente quem está na frente morre, ou é aquele que sai mais ferido. Agora, beber, nem ir para a rodovia, isso já estamos cansados de informar aqui. Já houve uma pequena conscientização do motorista, do motorista e de quem embarca com ele. A dica é o seguinte, você vai com o motorista, é seu amigo, é seu amigo, mas ele, vocês tomaram demais. Não vá, não embarque. Não embarque. E convençam, vão convencê-lo, é de não dirigir, porque você pode ser a próxima vítima. Está certo, Helio. Segurança, em primeiro lugar, para quem estiver no veículo e para os outros que estiverem transitando. E tem muito carnaval pela frente, feriado. Tomara que não aconteça mais nada. Tomara, tomara. Tomara que seja tranquilo, que vocês fiquem conscientes que a polícia rodoviária tenha bastante fiscalização, embora falte, falte agentes da polícia rodoviária para fazer a fiscalização do trânsito em Santa Catarina.